A propósito de patetices, compraste o livro que eu editei, que eu editei, não, que alguém editou por mim. Ainda não vi esse famoso livro. É pá, realmente, tu lês o que irás... Eu agora só leio Alta Sabedoria. Já percebi que este mundo está num estado de grande obstipação, de assimilação de energias superiores e que nós temos que não ouvir a televisão, nem ler estes jornais, mas fazemos a nossa seleção. E a nossa seleção é feita, sobretudo, pelo que nós lemos, com quem falamos e, como meditamos, é por aí que nós captamos as energias que vão talhando o nosso corpo espiritual. E não estamos a criar um corpo de retalhos, uma manta de retalhos que não vai servir para nada. Patchwork. Patchwork, muito mais legal. Ouve lá, os teus gestos também ficam na gravação, ou não? Os meus o quê? Gestos. Não. Então para que é que estávamos a fazer gestos? É pá, porque como eu há bocado disse, nós estamos todos num campo unificado. Todos não, eu não sou. Eu não sou. Não, estamos todos. Eu não sou. E estamos todos ligados. Neste momento existe um campo energético ressonante que está aqui irradiado. Eu tenho... Queira secretas queiram, queira não queiram. O que tu disseste vibrou e chegou à própria Estados Unidos, onde está toda a gente entusiasmadíssima com aqueles dois galos para o poleiro. E tu puseste em casa a qualidade deles. Será que vale a pena insistirmos nessa tónica ou não? Não, eu, em mim, diferente do que eles disseram, em mim, diferente daquele que ganharam. Pois. E a propósito dessa coisa que tu se está a ligar, eu tenho aqui um zumbido nos ouvidos. Será que qualquer coisa também do astro? Isso é do espírito. Ah, é o espírito. É o bichinho do ouvido que tem espírito. Não, houve um dos sinais que nós temos de captação das energias, é os cinco sentidos espirituais. Nós, assim como temos cinco sentidos corporais, também temos sentidos espirituais. A sério? É o estudo de risco a fora. Então, o que é que se havia aquela coisa? Morreu em cheiro de santidade. Odor, não era? Odor de santidade. Olha, como te sabes, como te sabes. Como eu sei. Isso significa que, ao sentir cheiro de rodas, às vezes as pessoas sentem certos cheiros. Porquê? É o seu corpo espiritual que está a ter uma perceção da qualidade, ou de um sítio, ou de uma pessoa. O zumbido é um sinal vibratório dos outros planos. Se bem que a tal música das esferas que o Pitágoras falava refere-se a uma vibração cósmica, uma vibração mesmo que existe a um nível molecular e que hoje em dia, mesmo a um nível da ciência, se fala que o Sol tem um certo som que transmite a todo o sistema solar. Que nós não ouvimos muito bem, mas que já há, mas ao YouTube, que hoje em dia é uma fonte de informação razoável, já não vai... Não vai tudo. Tu, portanto, achas que há demasiado controle desses meios de comunicação? Eu, em vez de vibração cósmica... Há mais um membro da Tertúlia, estamos aqui a gravar, o Sismundo está aqui, o Sismundo está a dar aqui uma grande lição de cultura bibliófila... Em vez da cultura cósmica, eu prefiro cultura cómica, que é o meu forte. Pois, isso é a tua especialidade, isso é. É a minha especialidade. Então, e quem é que foi o escritor ou o autor que tu gostaste mais, que achaste mais cómico? Continuo, agora vou falar a sério, continuo a ser um grande admirador do Eça de Queiroz. Velho Eça, boa. E não passe daí. Velho Eça era bom. Cosmo Ler, o Saramago. Pois. Não, não quero. Não gosto de gente que diz mal da igreja. E o Bordal Pinheiro e essa tropa, o Bordal Pinheiro. Era giro, era malta. Foi uma época, foi uma época fabulosa, pá. Época de bengaladas no Chiado. Bengaladas, pá. Agora é a facada. Agora é... É a facada. Ou secretas para cima, ou este par para o outro, não é? Coisas são diferentes. Então, estavas aqui em vez do teu irmão e agora tens que ceder a passagem. Agora cede aqui a direção... É o Veste. Desta Tertúlia. A Praça do Veste. Eu fiz uma uma vez e que transmiti, não sei se fosse... Tu costumas andar de avião, sabes que há uma coisa que diz que há... Há o Life Veste, que é aquele colete de salvação. Sim. E eu fiz uma vez uma que dizia que é o Life Veste no Inferno Despe. Que aquilo já não serve para nada. Ah, sim. Aquilo é só para fingir. Isso é verdade. É. A não ser aqueles do... Caíram no rio Hudson. Aquele avião caiu no rio e que ninguém sofreu quase nada. Talvez os arranhões. Mas porquê? Porque rezar ao Santo António... Qual é a tua ideia da intervenção dos santos? Ao longo destes anos tens que criar devoção a algum santo ou não? O que é que tu achas? Não, não tenho assim grande devoção. Gosto muito do Santo António... Santo António. Boa. Que não sei se tu sabes que vem no Guinness. E porquê é que vem no Guinness? Sim. O santo canonizado mais depressa não chegou a um ano. É verdade. Sabia disso. Sabia que ele era muito rápido. E o Santo António é tratado como apalpando o rabo das superas e a consertar bilhas. Quando ele é um doutor da igreja... Mas sabes o que é que é consertar a bilha? Ainda há dias numa página do Facebook que se chama Caminho de Santo António, eu pus um cromozinho com o Santo António e a bilha partida e consertada e várias mulheres com bilhas junto a um poço. E o que é que isso significa? Isso é a continuidade do princípio que Jesus disse junto ao poço à Samaritana. Junto ao poço de Jacó, segundo diz o fato. Exatamente. Se me pedires a água... Se soubesses pedir-me as águas da vida eterna. O que é a bilha? A bilha é o nosso vaso. O vaso da alma. O vaso da alma que, por muitas vezes que seja partido ou destroçado pelas situações da vida, pelas desilusões, se nós verdadeiramente pedimos e aspiramos, isso é consertado. É um princípio que está expresso também no salvo. Se caís 100 vezes, levanta-te 101 vezes. O Santo António diz, parte da tua bilha, não sei quantas vezes, que eu reconstituirei. Daí que a devoção aos santos seja um psicomorfismo em Portugal. Há uma consciência de que existe uma comunhão com as almas dos mortos e dos que passaram para o outro lado. Tu as experiências de mortos, não tens tido muitas nos últimos tempos? Não. Nos últimos 90 anos já tive alguns. Já tive alguns. Já tive alguns. Já morreu gente muito, muito de chegada e que morreram... E deram sinais ou não do outro lado? Não. Não. Sinais do outro lado, pá. Que é, sinais de trânsito, primidade, mas... Nada, nada, nada. Já viste uma coisa? Eu digo coisas divertidas. Tu és um maçador de primeiras, espero que não publiques as tuas intervenções. Não, isto está a entrar já em direto, porque já falámos de alguns temas interessantes, que é essa sobrevivência da alma no além. Ah. Tu, portanto, achas que vais ficar a dormir? A tua ideia é que ficas a dormir debaixo da terra. Queres ficar lá, não? Não, não, eu primeiro quero ser cromado e deitado ao mar... Queres partir logo da tua tendência portuguesa dos descobrimentos passados a derramar-te... Passados, presentes e futuros. Vou lá. Portanto, queres já que o tempo... Sabes que o presente, filosoficamente, o presente não existe. Exato. Nem o passado. Daí o passado existe, é a única coisa. O futuro até para o encontrar não existe. O presente não existe mesmo. O passado é a única coisa que existe. Portanto, tu valorizas mais o passado, queres tu dizer com isso ou não? O futuro eu não sei o que é que é o futuro, pá. O futuro nasce da tua síntese. A partir desse passado, a tua entidade, o que é que quer fazer para o futuro? Continuas o lançador. Ora, vamos terminar aqui a nossa tortuguesa, invocando a sabedoria eterna e prémio. Ora, a sabedoria eterna. E nos passamos a encontrar do além, em grandes conversas... Como não existe presente, inventaram-se as prendas. Porque como não há presente... Ao menos tem uma pequena alegria das prendas, por exemplo. Sim, senhora. Que as graças divinas nos presenteiam. Que as graças divinas nos presenteiam.